No silêncio estão as mais belas declarações de amor. Este foi o mote para a exposição de joias em braile da designer Mónica Ramos. Joias que pretendem chegar a todo o público e cativar pelas mensagens de amor escritas em braile e pela sua estética. Todas as joias têm uma palavra em braile, uma palavra, uma pequena frase, que digamos assim é uma coisa secreta. Quem olha não sabe o que quer dizer, só quem for conhecedor de braile, que infelizmente são poucas as pessoas. Mas todas elas têm uma mensagem de amor por detrás. Para os invisuais, esta é a melhor forma de interpretarem as joias que usam ou oferecem, pois não é apenas através da visão que se vê. Posso ver tocando, claro, e que vocês podem ver observando. E depois tem aqui uma mensagem que vocês olham e que ficam, que é uma mensagem enigmática, não é? Para quem vê e não consegue interpretar os caráteis em braile. E que eu tenho a possibilidade de cifrar o que aqui está a representar. Qual é a mensagem. E então temos aqui uma palavra escrita, que é a palavra amor. A exposição Porque o Amor é Cego foi esta terça-feira inaugurada na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo. E estará aberta ao público até o dia 22 de janeiro. Para quem vê e o Amor é Cego foi esta terça-feira inaugurada na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo. Quarteirada na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo.